O Rodrigo tem mala sombra, que quem der uma rotina só mostra quando morre, é a alma de quem der outra. Tem que ter mala sombra. Eu não sonhei, eu lá na Carvalho sonhei, eu era o mais novo, claro que era o mais novo. Aí, não sonhei, o final do Joaquim Rodrigo, que era pai e compadre Joaquim Rodrigo, tinha até um pezinho da igreja, chamou eu, aí saiu numa varelinha, na Vaz, na Vaz, assim, chegava branquinho o caminho. Aí tinha uma roda assim, branca, aí ficava aí, aí eu ficava aí, eu olhava pra ele, ficava aí. Cava de novo, quando temer, arredei a terra. Segundo, chegou, chegou assim, assim, assim. Toda a vida eu olhava pra ele, eles mandavam o cavalo. Aí, terceiro, eram os carvãozinhos. Aí, quarto, era arredei a terra. Eles mandavam, toda a vida eu olhava pro velho e sabia que era o Joaquim Rodrigo. Aí, mandava o cavalo. Aí, segundo, era uma vasinha cheia de moedinhas de levantadoras. da xícara roda, de moedas. Aí, eu fui de cave. Aí, eu cavei mais. Aí, dele. Aí, eu tirei. Aí, botei uma colinha, uma coitêzinha. Nesse tempo, aí, no Iraponga, tinha raio da Albino, que era dona de uma mercearia. Aí, eu peguei a colinha com o dinheiro, peguei um caro de dinheiro sujo, sujo de cinza, de coisa. Aí, fui. Era o Randel de Agapito, lá no Rio de Janeiro. Aí, eu, pra trocar, em nota, eu disse, não quero não. E fugou dele. Aí, me acordei. Era só. Era, como eu estou dizendo, cavando e ele mandando um cavalo mais, que até dá na vasinha, a vasinha de moedas. Ele disse, primeiro, uma medaia quadrada de ouro, segundo, a pulseira de ouro, terceiro, cordão. Bem gosto de ouro. Ouro antigo, né? Bota em cima. Aí, pronto. Quem arrancou, ficou arrumado a mão. Aí, o homem do negamento, no sonho, eu vinha a trocar, a destocar o dinheiro. Foi o homem de fogo. Um crime. Agapito. Era Agapito. Lá do Rio de Janeiro. Mas, com certeza, ele deu alguém, né? Foi outra pessoa. Não dá não. É a Rônia do Tirana. Porque tinha uma, lá da casa da mamãe, o Chico brota no caninho, era um pote. Era um guia, né? Era um pote também. Era um pote da vareda assim. Isso, se não deu, o que estava? É a pessoa que enterra em vida, está enterrando. Pega dois velhos e sempre era meu velho. Bota naquele depósito que fica no chão. Aí, bota, bota até encher, quando morre, vai dar os outros. Diz que na ponta do arsul, do remalheu, do lado da... Que a gente passa lá para a Avenida Lista, que tem aquela paredinha de tijolo, né? Ali tinha uma murica. Foi arrancada e nós... Era direitinha perfeita assim. Aí nós um dia passamos. Aí a Maria do Pedrinho, era só passando. Que não andava na casa de nós, nem passava. Aí ia lá para o Evangelista e voltava do mesmo jeito. Nós achamos que foi ela que arrancou. Sonhou e não disse nada e arrancou. Porque quando um dia ela passou, quando foi o outro dia estava só a barroca. Aí... Acabou-se. Nunca mais andei em casa de nós. Certei dessa. Era um dia que ela arrancou. Era uma raiunda do Ismael. Arrancou-se. Lá no Caminho do Raposo também tinha um oco de uma catigueira. Diz que Tixico foi o Tixico na hora que arrancou. Toma o Deguna. De repente... Era uma gaveta de tindeiro. Nenéozinho se põe no rapazinho. Aí... Tixico com a gaveta cheia de... Ele ficou rico. E ele ficou rico? Porque arranca muito. Pessoal adorando. Toda vida boa só pode enricar. Mas quem tira é rico. Mas é ruim. Realmente morreu. É o fim da pessoa. Ah, o reino está... Para pedir perdão e filho. Ele se salvou. Porque o dia enterrado não vai ninguém se salvar. Faz sofrer. A alma sofre. Aí... Né? Quando o dia enterrado não se salve. Só se tem salvação... Fica devendo esse mundo nada, né? Eu não queria nem coaxi. Ah, se o reino... Que enquanto está tirando, está perreando. Está em cima. Para se salvar. Eu faço cinco, né? Não faço cinco. Não peguei. Não peguei. Nem tirar dos roteiros. Eu só tinha a vida... Galã de Z... Criação. Foi lá naquele... Na onde eu moro. Foi na Casa do Alto. Eu tinha que tirar mais velho. Era para tirar, mas... Ele ia ser o botão do dia. Tchau.